Porque você precisa de pessoas para fazer filmes. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte, em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Eu acho que sempre ando circulando por os mesmos climas. E eles são segmentados, certo? São as pessoas que dão uma fita que um grupo de mulheres está fazendo um filme juntos, certo? Porque eles cuidam das mulheres na mídia. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes. Eu sou a Isabel Wittmann. Oi, eu sou a Raquel Gomes. Eu sou a Estefane Amaral. Oi, eu sou a Samanta Brasil. E você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. O programa de hoje é festivo. Chegou aquele momento aguardado, né? O ano inteiro, a nossa grande celebração do trabalho de diferentes mulheres na indústria do cinema, tanto brasileiro quanto internacional, nesse ano de 2018. Então, estamos aqui a postos, né? Traje de gala para revelar. São muito fresquinhos. Muitos trajes. Tapete vermelho. Maquiagem. Champanha, né? Supo de uva. Tudo ótimo. Champanha com pipoca, super combina. Para fazer a revelação, né? Para quem estiver nos ouvindo das premiadas, né? Das grandes premiadas do ano. Como nessa época de final de ano, muita gente, muitos grupos de crítica, enfim, fazem essas listas, muitos veículos de mídia também, né? Dos melhores e piores do ano. Ano passado, a gente resolveu fazer o mesmo. E a gente criou, então, o nosso Troféu Alice, que é uma premiação própria nossa, do Feito por Elas, né? De melhores do ano. O nome é claro que é uma homenagem a Alice Gui, que é a primeira mulher a dirigir um filme de ficção na história. A gente tem um episódio que é dedicado a ela. Recomenda para quem não ouviu ainda. A gente vai deixar o link na postagem. E a gente se inspirou nos prêmios anuais do Alliance of Women Film Journalists, a Aliança de Mulheres Jornalistas de Cinema, e do Women Film Critics Circle Awards, o prêmio do Círculo de Mulheres Críticas de Cinema. As duas são dos Estados Unidos, né? Mas a gente adaptou as categorias, levando em conta que o nosso foco são as mulheres que trabalham com a sétima arte, porque alguns desses prêmios têm categorias também para premiar trabalhos masculinos, que claro que são importantes, mas como aqui no Feito por Elas nós estamos falando exclusivamente das mulheres no cinema, né? Adaptamos, então, para o nosso foco, né? Então, a gente votou em três filmes para cada uma das categorias, a equipe, né? Sendo que essa votação funcionava por pontos. O primeiro filme vale cinco pontos, o segundo três pontos, o terceiro um ponto. Além de nós que participamos aqui da gravação hoje, também votou a Michele, mas ela não pôde participar. Os votos foram computados por mim, porque, infelizmente, alguém precisa saber quem vai ganhar todos os prêmios, né? Quero ver uma auditoria aí. Quero ter uma auditoria, sei lá. Quem quiser, eu tenho uma planilha. Quem quiser, eu tenho a planilha salva de cada uma e depois a planilha onde todos os votos estão somados. E os resultados, eles foram distribuídos para cada uma de nós que vai anunciar o prêmio, né? Cada categoria. Eu fiz uns envelopes virtuais, muitas aspas, que foram enviados por e-mail. Então, dessa forma, até para a gente que está aqui gravando, com exceção de mim mesma, o resultado é uma surpresa. E é isso, assim, só não é uma surpresa para mim porque alguém precisava contar os votos. Só pode abrir na hora, né, meninos? Isso. Segurar a ansiedade. Uma por vez. Estou aqui curiosíssima. Rapaz. Então, podemos começar, então, né? É o grande prêmio. Bora. O champanhe está esquentando. Então, bora lá, porque... Here are the nominees. É, bom. Vamos começar falando de elenco. Melhor elenco vai para... Que rufem os tambores. Primeiro, Alice de Bronze para a Festa de Seth Poppera. Não vi ainda! Ah! Ah! Kristen Scott Thomas, Emily Mortner, Patricia Clarkson, Cynthia Murphy, elencão, viu? Agora, Alice de Prata, esse estava na minha listinha também. As Viúvas, Steve McQueen. Também não vi! Porra! Gente! É o elenco do caramba, velho. Esse aqui eu tiro o chapéu mesmo, porque... Porra! É mesmo! Bem... O Elenco é super aproveitado, hein? Joguei a polêmica. Polêmica! É, mas... Eu até gosto. Eu gosto. E... Tanto... As mulheres estão maravilhosas todas. E os caras também, né? São super atores, assim. Mas... Vamos partir logo para Alice de Ouro, que esse é fantástico também. Então... Eita! Peraí! Eu mostro o que eu quero falar aí! Antes de ter esse! Exatamente! Porque a gente está indo partir... A gente está indo partir para o animal cordial! Que maravilha! Elencaço mesmo! A Carol Almeida! Luciana Paz! Murilo Benício! Camila Morgado! Irandi! Maravilhoso! Humberto Carrão! É isso aí! Ganhou! O animal cordial! Merecido! Que legal o filme brasileiro, né? Bem bacana! Eu acho fantástico esse filme mesmo! E o elenco está aí! Merecidíssimo, né gente? E tem uns programas sobre ele, né? Tem programas sobre ele, entrevista, não é, Isabel? Sim! Temos! É bem lembrado! Vamos deixar o link também! Queria ter participado desse! Mas eu não tinha visto na época! Porque eu amei muito esse filme! Ele vai ganhar muitos outros prêmios, né? Depois eu elogio mais! Olha essas apostas! Agora já está na minha vez aqui de anunciar! O melhor filme estrangeiro protagonizado por mulher! Ou está grande aqui o nome da categoria! Ou... Mulheres! Ah! Oh! Ok! Certo! Alice de Bronze! Lady Bird! Da Greta Gerig! Muito bem! A Alice de Prata deu um empate gigantesco! Temos uma lista enorme dos filmes empatados! Uau! A Forma da Água! A Forma da Água! Votei nele! Do Del Toro! A Noiva no Deserto! Da Cecilia Atan e Valéria Privato! Amo! 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 É, eu não vi ainda também! Visagens de Lars! Da Gnevarda! Nossa diva aqui! E o Tully! Do Jason Reitman! Que eu estou doida para ver! Né? Maravilhoso! Exato! Patou tudo! Muita gente confusa aqui em qual que escolheria para... Né? Vou na verdade explicar o que que aconteceu! Foi que essa categoria é muito concorrida e aí cada uma colocou um filme diferente na maior pontuação e aí deu esse embolado aqui de todo mundo empatado, sabe? Foi isso! E a Isa é muito meticulosa! Eu acho que ela, eu que sou virginiana, mas eu fico boba com o quanto ela é milimétrica assim, tipo, então ela não ia deixar passar uma vírgula nessa votação aí! Bota minha mão no fogo! E eu já sabia, né? Eu não assisti o filme ainda, porque eu não assisti nada esse ano, vocês estão reparando! Eu não vi nada! Quem ganhou a Alice de Ouro, né, das protagonistas, foi Roma, do Alfonso Cuarón! Maravilhosa, o nosso protagonista, que chama, como ela chama, dizem aí, pessoal! O nome é difícil de falar, eu não sei falar! E a Alitza Parício, isso! É bonito esse nome, né? E a Alitza... Nota! Que saiu na Vogue, arrasando! E foi isso que aconteceu nessa categoria, na verdade, Roma ganhou, por quê? Porque teve votos de duas pessoas diferentes, e aí mesmo com votos que valiam menos pontos, na soma deu mais pontos do que todos os outros que estavam colocados no topo das listas! Nossa, por causa dos mil empates no segundo lugar, né? É! Curioso! Bom, posso abrir meu envelope? Pode! Próximo? Tcham, 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 tcham! Não! O próximo envelope é... Peraí... Melhor filme brasileiro protagonizado por Mulher ou Mulheres! Vamos lá, vamos lá! E o Alice de Bronze é... Oh, que fofura! Benzinho, dirigido por Gustavo Pizzi, roteirizado por Karine Telles, e que tem ela, maravilhosa, né? Como protagonista, incrível, é um filme muito fofo, muito bacana! E o Alice de Prata também teve empate por aqui, hein? Tivemos Café com Canela, amo, 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 amo! Dirigido por Glenda Nicasso e Ari Rosa, e Animal Cordial pela Gabriela Amaral Almeida! Aê! Aê! Como supôs a Esté, que vai aparecer em várias categorias aqui nesse troféu, né? Em várias, certeza! E o melhor filme nacional, Alice de Ouro, quem que vocês acham que é? Acho que é Barbada também, hein? Acho que eu imagino que bem, qual que é! Ai, de boa, de maneira! Juliana Rosa de Marcuta! O nosso filme do ano apenas! Muito bom! Muito legal! Categoria linda essa daqui, hein? Linda! Essa categoria dos filmes protagonizados por mulheres, tanto nacional quanto estrangeira, é uma sacadinha que nos possibilita premiar filmes que não necessariamente sejam dirigidos por mulheres, mas que tenham protagonismo feminino e muitas vezes o roteiro também por mulheres. Então, como a Samanta bem mencionou, Benzinho é roteirizado por uma mulher. Foi um dos meus votos, por isso que levou o bronze ali. Ah, olha aí! Olha a marmelada! No caso do filme estrangeiro, a mesma coisa acontece em Tully, né? Que é do Jason Reitman, mas o roteiro é da Diablo Code, que também foi outro dos meus votos, enfim. Mas assim, aí a gente consegue, assim, lembrar desses filmes que têm atrizes importantes, personagens interessantes, às vezes mulheres roteiristas, mas não necessariamente a direção, né? E se posturou uma categoria bastante interessante, bem variada. Agora, curioso isso, Isa, porque mesmo os filmes dirigidos por homens, que têm protagonistas, né, interessantes, femininos, que a gente tenha votado e tenha entrado no nosso top, o roteiro foi de mulheres, né? Então, quer dizer, é interessante a gente também ver essa parceria, né, de homens dirigindo, mulheres roteirizando e como isso se adequa para formar um retrato interessante de uma protagonista mulher, né? É, bacana. O do Cuarón, eu acho que foi ele mesmo que roteirizou, né? Ele fez tudo, né? Ele dirigiu, roteirizou, fotografou, montou. O do Guilherme, o Guilherme Del Toro também, eu acho, né? Foi roteiro dele. Eu acho que foi roteirizado, né? Ah, foi, foi uma mulher que roteirizou. É verdade, é verdade. Então, na verdade, só o do Cuarón que não tem uma mulher roteirizando ou dirigindo. Interessante isso. Verdade. E isso de maneira orgânica sem ter voto combinado na equipe, né? É, então, é interessante isso mesmo, né? Porque pensando nisso, o quanto que mesmo nessa categoria que a gente poderia escolher qualquer filme dirigido por qualquer pessoa, mesmo nelas a gente acabou privilegiando e escolhendo, né, os filmes dirigidos por mulheres também, né? O que é curioso. É, mas eu acho que essa questão também do próprio protagonismo, né? Coisa das personagens que se destacam geralmente acabam sendo ou filmes dirigidos ou escritos por mulheres mesmo, né? Infelizmente. E, bom, o quarto prêmio é o de melhor atriz coadjuvante. E o Alice de Bronze vai para Arlete Dias de Café com Canela. Ah, incrível! Amei! Amei, 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 amei. O Alice de Prata vai para Elizabeth Debick de As Viúvas. Merecidíssimo. Olha, maravilhosa. Muito boa. E, aliás, também está em Detail, né? Que também está incrível como coadjuvante em Detail. Sim. Aliás, a cena lá apareceu bastante, né, nos cinemas e tal. Apesar do Detail ter ido direto para HBO aqui no Brasil, mas ele passou em festival, passou em Sundance, né? Então, ela realmente apareceu fortemente aí no cinema esse ano. Ela está não crescendo, assim, nos últimos anos já, né? E com esse elenco que a gente mesma já premiou aqui, destacou o trabalho do elenco de As Viúvas, mas ela, sem dúvida, se destaca entre todas as atrizes que fazem parte do elenco. Ela rouba a cena, na verdade. Ela rouba a cena, né? Ela rouba a cena. E a personagem dela também, né, tem um aprofundamento melhor, assim. E aí ela pôde até trabalhar bem mais, aparecer bem mais, assim. Mas ela realmente apareceu para mim, assim, esse ano, assim, de ficar bem impressionada. Uhum. E o Alice de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante... Não... Não... Não muito surpresa... Majoristiano de As Boas Maneiras... eu já sabia fala que foi unanimidade cara, foi geral assim, tava em todas as listas nossa senhora não botar essa performance né, impossível chora, me liga chora, me liga foi nessa cena que ela ganhou nossos corações essa cena é emblemática maravilhoso a gente até perdoa o tempo de malhação com a vagabanda mas foi importante faz parte é, foi importante tem umas musiquinhas boas dela, majoristiano eu ouvi no Spotify outro dia preciso ouvir melhor ela como cantora bom, de atriz coadjuvante a gente segue agora pra atriz é, vamos lá pros grandes nomes aqui Alice de Bronze deu empate quem será Laura Dern maravilhosa de The Tale e Toni Collette de Hereditário chiquérrimo amei e Alice de Prata vem cinema brasileiro aí de novo Luciana Paz de O Animal Cordial diva que mulher eu vou te falar um negócio intensa nossa demais que que é intensa palavra que performance e Alice de Ouro vai pra Grace passou de Praça Paris maravilhosa diva extraordinária ela que é ela que é a grande homenageada na mostra de cinema Tiradentes que vai acontecer agora em janeiro e eu já tô super empolgada pra encontrar ela lá viu e vai lançar seu primeiro filme como diretora inclusive lá o filme de abertura é um filme que ela vai co-dirigir que é uma peça que ela escreveu atuou então estamos todas ansiosas pra ver esse trabalho novo da Grace Passor e a Grace Passor também acho que apareceu se não em todas em quase todas as listas dos nossos votos da equipe é porque ela foi de fato a atuação do ano né gente é impossível essa mulher ficar de fora de qualquer lista de atuação é e é curioso né porque ela tem essa longa carreira no teatro e de repente faz esse movimento pro cinema já de forma tão intensa assim de forma tão marcante eu vi outro filme dela que é o Temporada do André Novaes aqui no festival né e aí eu fiquei impressionada gente é outro filme também que ela sabe ela é a luz do filme então e que vai estrear agora em janeiro pelo Vitrinho Petrobras é vai estrear em janeiro incrível com o qual inclusive ela ganhou o prêmio de melhor atriz no festival de Brasília desse ano exatamente ganhou um prêmio internacional também eu esqueci qual que foi o festival por Praça Paris também por Praça Paris ela ganhou vários prêmios internacionais e também já ganhou por temporada Pois é menina essa tá arrebentando a boca do balão mesmo assim saiu do teatro pula pro cinema e já tá assim pegando tudo pra ela inclusive nossa Alice de Ouro verdade pessoal vamos para a categoria de melhor documentário abrindo envelope lentamente a categoria a categoria é forte a categoria é bem forte inclusive esse ano é é o melhor documentário esse mesmo sobre ou dirigido por uma mulher Alice de Bronze histórias que nosso cinema não contava de Fernanda Pessoa incrível comentário fabuloso incrível e também temos programa sobre ele tudo linkado eu perdi 2018 sabe passou por mim assim e não vi muita coisa complicada vamos tentar correr atrás recuperar isso aí Alice de Prata o processo de Maria Augusta Ramos maravilhoso ganhou 50 mil prêmios ao redor do mundo você conseguiu assistir uma sala lotada importantíssima via diretor tudo certo Alice de Ouro vocês já sabem né já sabem quem ganhou Alice de Ouro certo obviamente Vardar Vardar lógico né Vizagilás Vardar nossa musa aqui do Feito por Elas então abençoando a categoria não podia estar em outra posição que não o Alice de Ouro né perfeito bom então vou abrir aqui o próximo envelope deixa eu ver o que que é melhor filme estrangeiro dirigido para uma mulher vamos lá Alice de Bronze e aí quem vocês acham que é de novo ela Agnese Vardar maravilhosa visagem vilagem ficou longe dessa vez ficou longe vou repetir então não 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 a Vardar achei que era minha voz pegou só bronze passou longe eu fiquei até em dúvida porque a gente não tinha nenhuma regra específica que não podia votar em um documentário como melhor filme né então entrou é isso assim aí ficou longe eu acho que talvez porque nem todas pensaram na possibilidade de duplicar nas duas categorias né mas é que é isso ela merece muito tá em todo lugar né eu acho que ficou realçado isso bom Alice de Praça vai por um filme que eu sou apaixonadíssimo que foi completamente esnobado por muitas premiações nesse ano que é o Mad Bound Lágrimas do Mississipi da The Reef que é um filme incrível esse foi o meu voto eu também segundo foi meu segundo também e o Alice de Ouro esse filme foi muito esnobado muito né é triste fico bem triste inclusive a primeira indicação de uma mulher em fotografia né na história do Oscar foi por esse filme mas tadinho completamente esnobado enfim e Alice de Ouro como melhor filme estrangeiro dito por mulher foi Você Nunca Esteve Realmente Aqui da Lini Ramsey massa meu voto meu voto meu voto meu voto meu segundo lugar só de Alice meu voto eu sou apaixonada pela Lini Ramsey esse filme me encostou muito pra mim que mulher a gente também tem podcast falando sobre na época eu não tinha visto ainda sim gente no final a gente acaba adivinhando meio que né porque vários dos filmes que a gente acaba premiando a gente fez programa sobre eles bom demais e bom o prêmio de melhor filme nacional agora dirigido por uma mulher ai 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 esse aí eu tô ansiosa bom não tem muita expectativa na verdade a gente já sabemos mas vamos lá vamos fingir surpresa Alice de Bronze vai pra Café com Canela da Glenda Nicasso e do Ari Rosa ah meu coração explode o Alice de Prata vai pra Animal Cordial da Gabriela Amaral Almeida claro e Alice de Ouro para As Boas Maneiras confetica da Juliana Rojas e do Marco Dutra beijo nós nem amamos filme de terror acho que ninguém percebeu que a gente se ama preciso falar que a gente tem podcast já sobre a Rojas entrevistas maravilhosas não precisa falar na entrevista nós temos nós temos entrevistas temos temos dois programas com ela dois é muito amor gente Rojas é a diva eu tenho autógrafo dela eu abracei eu tenho foto com ela foi mal pessoal mas 2018 não foi tão ruim assim né se for lá pra trás rolou muita coisa boa então nós temos dois programas da Juliana Rojas um sobre toda a filmografia dela até chegar nas Boas Maneiras e outro sobre as Boas Maneiras com entrevista com ela com as atrizes maravilhosos esses programas e também temos o programa do Animal Cordial como já foi falado então vai ficar linkado agora a gente vai pro prêmio de melhor diretor estrangeira quem será hein a Alice de Bronze vai pra nossa musa maravilhosa Agne Vardar do Visage Village e a Alice de Prata pra quem? pra ela maravilhosa também de res Mudbound Lágrimas do Mississi jamais será esquecida pelo feito por ela jamais será isso aqui a gente vai sem penaltecer mas o ouro eu vou te falar pra essa aqui Lini Ram sem pôr você nunca esteve realmente aqui ae muitas palmas muitas palmas o prêmio Alice esse ano tá bem terror suspense tá uma coisa bem macabra bastante sangue rolando aqui sangue escorrendo pelos prêmios e uma coisa que é interessante é que realmente a de Reese foi super esquecida pelas premiações mas muito também se deve a péssima campanha de divulgação da Netflix o filme morreu na Netflix no catálogo da Netflix mas a Lini Ramsey não a Lini Ramsey teve presença em festivais foi lançada no cinema e tudo e ainda assim ela tá sendo também totalmente esquecida nas premiações então tamo aqui pra lembrar e exaltar com certeza e eu levo a palavra dessas mulheres pra onde eu vou todos os prêmios que me perguntarem elas estarão lá entre as primeiríssimas todas as listas de melhores filmes estarão lá também nossa que honra poder falar esse prêmio gente estou aqui com o envelope da melhor diretora nacional vamos lá Alice de Bronze Lúcia Murat por Praça Paris maravilhosa achei que ele ia ser esnobado também que bom que ele apareceu graças a Deus apareceu aí como já sabemos também mais do que merecido Alice de Prata vai pra Gabriela Amaral por Anibal Cordial genial é rimou genial é rimou é rimou e Alice de Ouro pra quem pra quem pra quem o nosso querido Rojas com as boas maneiras diva palminhas também maravilhosa muito bom tanto a Gabriela Amaral Almeida quanto a Juliana Rojas os dois filmes nacionais de terror do ano aí se mostraram muito consistentes nas votações em todas as categorias assim então deu pra ver que nós a equipe gostamos realmente desses filmes né foi teve uma boa presença achei não são são incríveis né assim imagens marcantes mesmo assim é muito interessante como que sei lá esse ano em relação ao nosso cinema ao cinema de mulheres eu fiquei bem empolgada e bom agora a gente vai para as nossas categorias de voto popular todas as pessoas foram convidadas por meio das nossas redes sociais para votar e nesse caso a vitória é pelo número absoluto não tem pontuação né aqueles que tiveram maior número de votos foram os premiados em cada uma dessas categorias a gente a gente divulgou tanto aqui no podcast quanto no facebook e no twitter e vamos aos resultados então olha eu fico a missão de abrir esse primeiro envelope do voto popular e vai ter eu vou ter uma dificuldade enorme de falar esse nome o prêmio de melhor atriz pelo voto popular é para passarinha a solar de ladybird a hora de voar ela que ganhou segundo o nosso público surcha surcha a passarinha gente a passarinha ganhou mas é interessante quando eu estava computando os votos como é em aberto as pessoas iam lá e escreviam mesmo os nomes e depois tinha que contar um por um e tal e assim muito variado muito variado eu gostei muito dessa edição do voto popular porque apareceram nomes que a gente com os nossos três espaços que nós temos para votar nas atrizes não consegue abarcar e eu achei muito interessante que a segunda colocada teria sido a Catherine Han com mais uma chance que é um filme que foi lançado direto na Netflix e em terceiro lugar ficou a Isabel Zua do As Boas Maneiras mas assim apareceu a Grace Passou apareceu a Sally Hawkins a Tony Collette a Patricia Clarkson a própria Yalitza Aparício a Vicky Cripps do trama Fantasma que ninguém da equipe votou nela em nenhuma categoria então assim foram muitas muitas mesmo atrizes citadas não teria nem como listar todas aqui mas adorei contabilizar os votos dessa categoria porque aí a gente vê como tiveram muitas atuações consistentes e eu sempre acho que nos últimos anos os prêmios de melhor atriz estão muito mais competitivos do que os prêmios de melhor ator porque as personagens femininas assim tem se destacado no protagonismo e essas atrizes estão fazendo trabalhos maravilhosos e fica muito difícil mesmo conseguir escolher é verdade essa categoria é uma das mais difíceis geralmente mesmo escutada e o prêmio agora é o melhor filme dirigido ou protagonizado por mulher ou mulheres e essa categoria é bastante ampla e inclui tanto filmes nacionais quanto internacionais e o vencedor foi As Boas Maneiras da Juliana Rojas e Marco Dutra olha os ouvintes estão em sintonia com a gente tá vendo achei super legal totalmente isso aí gente vocês estão no caminho certo e eu vou dizer que também apareceu uma grande variedade de filmes aí como eram muitos eu só anotei aqui os outros que tiveram boa votação também né em segundo lugar empatados ficaram Mudbound e você nunca esteve realmente aqui então também foram dois que para os ouvintes foram marcantes né e em terceiro lugar foi Lady Bird passarinho passarinho é bom agora a gente vai para esse prêmio que eu estou muito honrada de trazer para finalizar a grande noite de gala e eu queria fazer um discurso tô brincando então gente voto popular da melhor diretora para quem vocês acham que foi quem será eu fiquei bem feliz porque vocês estavam falando aí em sintonia tá em completa sintonia comigo pelo menos foi para a maravilhosa Leni Ramsey por você nunca esteve realmente aqui olha correndo por fora foi levando vários prêmios também viu ela e Vardar estão aí disputando aí bem sim ela no caso está muito bem aqui né fazendo um trocadilho horrível com o nome do filme dela que eu acho difícil de lembrar eu fico trocando você por ele o tempo todo além da Leni Ramsey de novo alinhamento entre o voto do público e o nosso voto né a D-Riz ficou em segundo lugar e também apareceram bastante mencionadas a Gabriela Amaral Almeida a Greta Gerwig a Juliana Rojas e uma diretora que não recebeu nenhum voto nosso que foi Lucrécia Martel olha bacana legal legal porque deu uma mudada assim é é legal que tenha esse alinhamento assim dos votos dos nossos com o público porque mostra que mais ou menos é uma linha que fez sentido esses votos né mas também é legal que tenha essa diversidade sem dúvida bom a Leni Ramsey acaba que se sagrou talvez a grande vencedora da noite né porque ela recebeu o prêmio da equipe o prêmio do público e o prêmio de melhor filme também da equipe no voto então melhor filme estrangeiro né é eu acho que a Vardá apareceu em mais vezes mas os principais prêmios quem levou foi ela né é eu tô enganada e no nacional foi as boas maneiras a Juliana Rojas pessoal a gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post para dar o seu feedback sobre esse programa e sobre outros também deixe seu comentário no Soundcloud ou no e-mail contato arroba feito por elas ponto com ponto br vocês também podem nos encontrar no Twitter no Instagram no Facebook no Leatherbox feito por elas se puderem por favor avaliem a gente no iTunes porque isso ajuda muito o podcast a ganhar mais visibilidade e lembrando que além do site do feed os programas também estão disponíveis no Spotify no Deezer no Youtube outra forma de nos ajudar a crescer é através do Padrim ou do Patreon colabora com a gente aí vai então para isso é só você ir em padrim.com.br barra feito por elas ou patreon.com barra feito por elas quem nos amadrinha ou a padrinha participa de um grupo especialíssimo no Facebook onde a gente vai definir juntos as pautas e você também recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo criado e curado por nós sobre cinema dicas de lançamentos Netflix música livros seriados notícias assuntos sobre gênero e representatividade na indústria enfim um complemento que a gente já faz aqui no podcast e não esqueça então de deixar os seus comentários de enviar essas mensagens para a gente contando para a gente o que vocês acharam das vencedoras desse ano do Troféu Alice quais foram os seus filmes preferidos as suas obras preferidas as suas profissionais preferidas enfim se vocês concordaram com o voto popular com o nosso voto o que vocês acharam e por fim nós também temos um grupo no Telegram onde a gente conversa principalmente sobre cinema mas também sobre outros assuntos a gente vai deixar o link no post para que vocês possam acessar e conversar com a gente e também a gente gostaria de agradecer imensamente o trabalho da Amanda Menezes que faz as artes das nossas capas e do Felipe Aires que faz junto comigo a edição dos programas sem eles a gente não estaria aqui e é só por causa deles que a gente está terminando agora mais um ano de trabalho do Feito por Elas assim como nosso trabalho também não seria possível sem as nossas madrinhas e nossos padrinhos a quem a gente também tem muito a agradecer muito obrigada por mais esse ano de Feito por Elas pela sua audiência pela companhia pelos comentários pelos e-mails pelas conversas enfim toda a troca que vocês têm possibilitado para a gente e um feliz 2019 para todo mundo que a gente tem a força para resistir e cinema de boa qualidade para nos acompanhar também obrigada e até o próximo programa falou tudo beijo valeu pessoal beijo grande pessoal até até beijo gente a Isa falou tudo mesmo assim é agradecer por estarem com a gente e partir para o ano que vem com muito cinema muita resistência e vamos lá beijo beijo eita Kel Kel troquei nada não me ouvem ué game over aqui Kel 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 Legenda Adriana Zanotto